Com seu jeito acolhedor, comidas deliciosas e belas paisagens, Minas Gerais ficou em segundo lugar entre os principais destinos turísticos do país em 2021, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os locais preferidos dos turistas foram os distritos de Monte Verde, da cidade de Camanducaia, e Lavras Novas, em Ouro Preto, completa o top 3, a Serra do Cipó. As viagens realizadas para Minas Gerais representaram 11,4% das nacionais, sendo superadas apenas pelo estado de São Paulo, com 21% das viagens de todo o país. E os bons números do turismo representam uma economia mais forte. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor gerou mais de 100 mil postos de trabalho entre maio de 2021 e agosto de 2022. Os números de julho a agosto deste ano são ainda melhores. Minas foi o segundo estado com maior crescimento no índice de atividades turísticas, com uma alta de 45,3%. E o setor gerou mais de 10 mil postos de trabalho entre maio de 2020. Obrigado.